Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje de P-Compass 2.0 Flex. O que eu vou explicar nesse vídeo para vocês? Como trocar o catalisador? Qual dica importante para você ir na hora de trocar o catalisador dele? Eu já desmontei aqui e quero dar essa dica para vocês aí. Seja bem-vindo, esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica. Eu sou professor mecânico parceiro. Pessoal, esse P-Compass 2.0 Flex estava acendendo a luz de injeção, o motor não estava falhando e apresentando o código P0420, indicando falha no catalisador. Tirei a sonda, coloquei um arame, o catalisador estava sem cerâmica, certo? E aí nós fomos trocar ele. Qual dica eu tenho para dar para vocês? Na hora de você soltar os parafusos, certo? Os parafusos aqui, tirar junto aqui. Na hora que você for soltar eles, se você for soltar com o motor frio, você vai quebrar eles, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que tirar a lata que vai aqui em cima primeiro, esquenta o motor bastante, esquenta. Depois você vem com a chave e vai soltar ele. Porque senão, meu amigo, você vai quebrar os parafusos, os machos. Olha para você ver esse aqui, deixa eu ligar uma luz para vocês verem. Está vendo esse aqui? Olha lá. Esse aqui é a rosca que já deu de querer estragar, está vendo aqui? É o único que sai agarrando mais, igual os outros. Esse aqui sai o tranquilo, sai o tranquilo, sai o tranquilo, sai o tranquilo. As porcas é muito boa, as porcas sai muito fácil, igual o parafuso garra, esse aqui deu de querer estragar um pouco a rosca, está vendo? Então, eu falo para vocês, vocês tem que esquentar o motor bastante, para depois soltar os parafusos, porque senão você vai quebrar. Eu já quebrei de vários outros, entendeu? Essa é a dica que eu dou para vocês aí. Vamos cuidar para você não queimar a mão, põe extensão, que aí você consegue soltar ele, esquenta bem o motor, beleza? Você olha a junta, se estiver ruim, você já troca a junta também, entendeu? Vamos lá atrás para vocês verem o catalisador dele, vamos lá. Aqui, esse aqui é o catalisador que já pegou lá no ferrovéio, que eu vou montar ele, entendeu? Errancou de um lá, o cara comprou usado, certo? Pode observar para vocês verem aqui, ó. Ele também, na hora de soltar lá no ferrovéio também, eu joguei também um desengripante, também joga fluide freio, fluide freio é bom também, entendeu? Ele vai colocar usado, certo? Vou ligar a luz lá dentro para vocês verem, esse aqui está bom. Olha lá a cerâmica interna dele, ó. Bateu a caneta ali, a cerâmica está filé, está vendo ali, ó? A cerâmica lá dentro está perfeita, olha para vocês verem, ó. Pelando a caneta ali, ele está certinho no lugar, entendeu? Vale lembrar essa dica para vocês, na hora de trocar. Esquenta bem o motor, certo? E joga aí um óleo de freio aqui, para você não quebrar os parafusos. Com a dica para vocês aí, arranca essa lata primeiro aqui, ó. Antes de você esquentar ele, arranca a lata, certo? Depois é só você pegar e soltar ele, que dá tranquilo. Arranquei a sonda de cima, de baixo, deu para arrancar com ela no lugar, beleza? A dica para vocês aí, assista ao nosso curso de mecânica aí. Vamos trocar o catalisador, certo? Aqui embaixo, mesma coisa, esquenta antes de você soltar, que senão você vai quebrar. Entendeu? Quebra mesmo. Aqui embaixo ainda dá, se quebrar, dá para você pôr na morsa, tirar a lata, pôr na morsa, você quer bater, tirar o prisioneiro para um parafuso com porco, entendeu? Que embaixo é mais fácil. Agora lá no motor é mais difícil, porque o prisioneiro vai no alumínio, né? Beleza? Essa é a dica que eu dou para vocês, ó. Ó a outra sonda dele, ó. Essa aqui é a gasolina, né, velho? A gasolina harmoniza um pouco assim mesmo, é normal, entendeu? Vou ficando por aqui, assista ao nosso curso de mecânica aí. Grande abraço a todos aí, valeu galera. Deixa seu comentário aí se deu certo.